Fala, seus moldeagramados! Ser brasileiro já é uma atitude de resistência em condições normais, mas nos últimos dias se transformou em uma experiência pior e mais degradante, com 60% do país embaixo de fumaça oriunda de queimadas que aconteceram majoritariamente em fazendas privadas, onde os donos metem fogo para limpar a área, não se importando em como isso vai se alastrar. O que me deixa pessimista sobre um aspecto. Aquele estudo que previu que morar no Brasil seria inviável até o ano de 2050, provavelmente está errado. Se continuar como nesta semana, em 2030, no máximo, a gente abandona isso aqui e migra em peso para países com condições climáticas mais agradáveis, como o Senegal ou Mali. E não é o típico exagero da Galãs Feios. De acordo com a CETESB, na última segunda, 9 de setembro, a qualidade do ar na Grande São Paulo atingiu níveis de poluição piores que os de Nova Delhi, na Índia, e o Saara ficou mais úmido que algumas áreas do Brasil. Porto Velho, capital de Rondônia, por exemplo, pontuou 237 no site suíço Ikea Air, que considera a faixa de poluição entre 200 e 250 como muito insalubre. Rio Branco, capital do Acre, estava apenas insalubre, mas a umidade chegou a 10% ante os 12% da cidade rondoniense. Esse quadro, que nos coloca momentaneamente dentro de um enredo de filme distópico, no qual a terra está à beira da extinção de recursos, é fruto de um aumento de 100% nos focos de queimadas em comparação com 2023. São 160 mil focos, enquanto no ano passado foram 80 mil. A Amazônia e o Cerrado ardem em chamas, concentrando 50% e 32% dos incêndios, respectivamente. O estado de São Paulo também queimou. Por aqui, 81% dos focos aconteceram em regiões de plantação de cana e pastagem, o que também prova que o agro é pop, mas o agro é fogo e muita morte. E sabe o que é estranho? De acordo com Annie Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, esses focos paulistas aparecem todos no intervalo de 90 minutos em 23 de agosto. Em duas passagens do satélite que monitora o estado, os focos foram de 25 para 1.886 entre a manhã e a noite daquele dia. No país das coincidências incríveis, tudo pode acontecer, inclusive nada. O clima seco também contribui para o espalhamento rápido de queimadas. É verdade, ainda mais que antes tivemos geadas e frentes frias em São Paulo que secam a vegetação e tornam a paisagem muito inflamável. Mas os principais canaviais queimando todos ao mesmo tempo é de fato algo para transformar até o mais alucinado religioso num cético incorrigível. Já na Amazônia ocorre a maior seca da história, associada ao desmatamento e falta de chuvas, o que compromete a biodiversidade e a qualidade de vida das populações locais. E as previsões do IBAMA são desanimadoras. O Brasil ainda passará por isso por pelo menos mais dois meses, o que acarretará em prejuízo para a saúde pública e para o bolso dos mais pobres, que no fim das contas é quem acaba tomando no c... devido a qualquer mudança ambiental que ocorra, seja enchente no Rio Grande do Sul, seja rompimento de barragem em Brumadinho. Rico sempre dá um jeito, inclusive dá um jeito de se mudar e não precisar sofrer junto, mesmo sendo em geral o responsável pela situação. Ministra da Saúde Nízia Trindade anunciou que as condições aumentam a demanda por atendimento em serviços de saúde e muita gente irá para o hospital nas próximas semanas com agravamento de síndromes respiratórias. Só em São Paulo, 76 pessoas já foram de Olavo por conta disso. E as recomendações do Ministério da Saúde para evitar o impacto do clima extremo podem ser bem intencionadas, mas impraticáveis. Entre elas estão, permaneça em ambientes fechados, com conforto térmico, ar-condicionado e filtro de ar. Sei que é obrigação do Ministério recomendar, mas p... pouquíssimas pessoas têm condições de viver num imóvel com esse padrão. De qualquer modo, o governo de turno não finge que o problema não existe e o presidente não imita pessoas asfixiando com baixa saturação. O que para o momento do país, em que as pessoas cogitam até o André Raspa Caneco para a Prefeitura de Fortaleza, é um avanço. Lula, inclusive, está na região amazônica com uma equipe ministerial para anunciar liberação de crédito extraordinário e ações de combate a estiagem. O problema é que medida emergencial não resolve nada, nem na seca e nem nas enchentes no Rio Grande do Sul, que com a fumaça cobrindo boa parte daquele estado, pode ter chuva ácida nesta semana, porque tragédia a pouca é bobagem. O governo não se omite, mas enxuga gelo, principalmente quando precisa pisar em ovos com o agro e a bancada do boi, grandes responsáveis pelas calamidades recentes que afetam o Brasil e eles são chantageistas em qualquer governo que existia. Lula até quis reduzir os impactos causados pela boiada que passou no governo do mito, mas o Congresso barrou. Enquanto o governo propôs 318 milhões para a prevenção de queimadas em 2023, as casas legislativas consideraram 298 milhões mais do que suficientes, o que não precisa ser especialista para saber que é pouco. Tão insuficiente que foi preciso crédito extraordinário para se chegar em 502 milhões no decorrer do ano, o que ainda foi pouco diante das urgências. Foi só em julho deste ano que o Congresso aprovou o projeto de lei de manejo do fogo que estava há seis anos em tramitação, mas barrou a implantação de uma autoridade climática, o que mantém a gestão ambiental federal descentralizada, bagunçada e confusa para muita gente manter essa maneira importante. E realizar queimadas compensa. O dia do fogo de 2019, quando fazendeiros se articularam para queimar a Amazônia simultaneamente, não levou ninguém para a cadeia e a pena é uma piada. No máximo, oito anos de prisão. Mas embora as queimadas sejam efetuadas por fazendeiros, com o intuito de limpar áreas para novas safras ou pasto, a prática geralmente sai do controle, atinge áreas florestais e de preservação, e até afeta outros cultivos. Açúcar, laranja e café devem ficar mais caros nos próximos meses, por conta dessa inconsequência da turma que faz arminha e paga para o Gustavo Lima tocar na festa de debutante da filha. E esforço para diminuir o impacto dos agropecuaristas na crise climática até existe, mas não é um trabalho para qualquer um. Afinal, o Brasil é o segundo país que mais mata defensores ambientais na atualidade, atrás apenas da Colômbia. O trabalho de investigar, fiscalizar e denunciar por aqui tem cheiro de chumbo e pólvora, e os jagunços, dedos moles, estão sempre prontos para eliminar ambientalistas atrevidos que ousem expor o que seus chefes cometem bem longe dos olhos da mídia das grandes capitais e com o apoio de uma bancada que hoje compõe um terço do Congresso. Não só ele. Na mídia, a situação é tratada como se fosse apenas um fenômeno natural, como se atualmente 52 das 100 maiores cidades do país não convivessem com secretarias do meio ambiente atreladas com agricultura, mineração e turismo. Um escândalo. A origem é criminosa e o responsável é o agronegócio. Mas parece mais fácil que as bets criem uma série de apostas sobre onde será o próximo foco de incêndio do que o Brasil tenha coragem de apontar os responsáveis pelo problema. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos sua aposta, seja membro, pique-se contra jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, são presentes também no Instagram, no Facebook, no Blue Sky, no TikTok, no Threads. E talvez um dia a gente volte para o Twitter. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da Alcabriton e nosso curso no ICERI, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acham que não há responsáveis nessas queimadas, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.